Oi galera, aqui é o Increnrique, tamo com mais um Tintinu Rio. Oi galera, aqui é o Increnrique, tamo com mais um Tintinu Rio. Beleza galera, já volto aí, tá? Já volto. Eu sou o Increnrique galera, já volto, pausa. Galera, eu voltei. Deixa eu ver o Increnrique. Pausa. Vai se pausa. Ai, ai, como é que eu voltei. Pausa. Galera. Ai Pausa Voltei, galera Quer dizer, eu sou espírito Sou espírito Ai, amigo, me salva Voltei, galera Galera Pausa 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 Ai, galera Um abraço favorito Minions Aperto fantista Minions Vai Pausa 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 Já volta ai, galera Chaguleta Chaguleta Chaguleta